E um bandido armado que anunciou ser policial invadiu uma casa e matou um jovem, identificado como Marcos Danilo Ribeiro Moreira, 20 anos. O crime aconteceu na madrugada de hoje na região do Grande Disseu. A companheira conta como estava no momento do crime. Ele estava assistindo televisão e foi surpreendido pela presença desse rapaz. Vamos acompanhar a reportagem. A vítima morreu dentro do quarto onde descansava com a companheira. Marcos Danilo Ribeiro Moreira, 20 anos, levou sete tiros, quatro deles na cabeça. O autor teve apoio de um comparsa e invadiu a casa anunciando que era a polícia. O crime aconteceu pouco depois de meia-noite no Parque Colorado, zona sudeste da capital. Por volta de meia-noite e 20 minutos, o indivíduo de capacete, em arma e punho, arrombou a porta dizendo que era a polícia, invadiu, foi até o quarto onde eles estavam assistindo televisão. Imediatamente ela foi para o chão. Eu acredito que deva ter recebido um comando dele. E o indivíduo lá, o autor do crime, passou a fazer disparo contra a vítima. Há algum indício, delegado, de que esse atirador de fato fosse um policial? Não, isso aí, assim, um policial, um policial jamais faria um tipo de atitude dessa, de conduta dessa. Primeiro que a atitude é criminosa, se invadir uma casa para matar alguém. Eu descarto, a não ser que seja um bandido travestido de policial.